Eles estavam a caminho, marchando, então saíram, havia uma coluna de fogo diante deles, e eles marcharam até o Mar Vermelho, e quando chegaram lá, bem na linha do dever, se encontrava um obstáculo. E de repente, o medo os assaltou, e eles não sabiam o que fazer. É assim que as pessoas fazem hoje. Quando o medo as assalta, quando estão exatamente no caminho do dever, ouça, irmão, deixe-me dizer isso. Se você está andando na luz, tendo comunhão com Deus, com seu povo, e o Espírito Santo está sobre você, e encontra um obstáculo, exatamente no caminho do dever, não pare, continue avançando. Deus abrirá caminho através dele. Essa é uma das maiores experiências da minha vida, é ver Deus. Quando não consigo passar por cima dele, passar por baixo dele, passar em torno dele, ou de algum modo, Deus abre um caminho e eu passo por ele. De uma forma ou de outra, sua graça é suficiente para nos levar através dele.